É rapaziada, pra quem só achava que nossa coleção era feita de Brasil, hoje vamos estar aqui mostrando alguns adesivos gringos que a gente tem em nossa coleção. Então vamos conferir. Mostrar uma parte então dos adesivos gringos, começando aí com os franceses, né? Olympique Marseille, Didier mandou vários adesivos bacanas, Paris, esse aqui por exemplo é da Inglaterra, já é meio raro ter adesivo da Inglaterra, Huddersfield, mas tem alguns aí. Ajax da Holanda, Porto, Polônia também tem adesivos bacanas, Grécia, Paratina e Cosares, Espanha também, alguns adesivos da Espanha, Alemanha, Stuttgart, Estrela Vermelha, da Sérvia, Itália, Gênua, Portugal, enfim, não é muito comum a coleção de adesivos gringos aqui no Brasil, o pessoal prefere os adesivos nacionais, o fator que vem influenciando muito é o preço, né? Da carta para você trocar com o pessoal de fora, esse aqui é do defensor do Uruguai, Polônia também, mais da Polônia, Suíça, a maioria dos adesivos vocês podem notar em termos de tamanho, eles são menores do que a gente está acostumado aqui no Brasil, os adesivos nossos são maiores em tamanho aí, é um perfil diferente, né? Esses daqui são do Estrela Vermelha, da Sérvia, Celtic, da Escócia, esse aqui eu acho bem bonito, da Grécia, Galatasaray, da Turquia, Modena, da Itália, mais do Olimpique Marseille, esse aqui da Suíça, esses do Bassel são bonitos, tem uma quantidade razoável até de adesivos deles, eu curto esses que aí, pega um momento de foto, mosaico, algo da torcida e ele vira um adesivo, esse de baixo aqui é da da Alemanha, o pequeno da Alemanha, Grécia, Bélgica, Itália, esse aqui, bom, espero que tenham gostado aí, eu tenho outras pastas, mas a princípio só essa aí para mostrar um pouquinho da coleção dos adesivos estrangeiros, dos adesivos. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti